A TV Sudoeste celebra hoje 37 anos do início de suas atividades, quando em 1987, a partir de um sonho franciscano, compartilhado por Frei Policarpo BR, nascia a TV Sudoeste. Foram intermináveis viagens à Brasília para conseguir a concessão da TV Sudoeste, quando então, no ano de 1979, o presidente do Brasil, à época Ernesto Geisel, concedeu o direito de instalação da TV Sudoeste no canal 7 em Pato Branco, associado à extinta rede manchete de televisão, hoje RedeTV. E foi no dia 18 de junho de 1987, com a coordenação técnica de Frei Lindolfo Schmitz, que a região ganhava o sinal de sua pioneira na TV aberta, aqui no Sudoeste do Paraná. A partir de hoje, a TV Sudoeste do Paraná passa a integrar a rede manchete de televisão com a retransmissão de toda a nossa programação. Em sua grade, a emissora priorizou o jornalismo. Os primeiros programas veiculados foram justamente os telejornais. Dentro de instante, no Sudoeste, em Manchete. Em seu aniversário, hoje, destaca-se uma programação dinâmica com telejornais, talk shows e programas de entrevistas. A TV Sudoeste segue sendo um elo de ligação da comunidade, um canal de registro da história regional. O diretor-geral da Rede Serenauta de Comunicação, Preneuri Reines, destaca que a TV Sudoeste surgiu para ser um canal de evangelização na comunicação social. Quando foi construída a TV Sudoeste, com todos os méritos do Frei Policarpo, a TV sempre foi pensada como um grande meio de evangelização, meio de comunicação para a evangelização. E isso a gente tem mantido. Então, evangelização no seu contexto mais amplo possível, que não fala não só de Jesus Cristo, mas também uma palavra de motivação, também de utilidade pública, que é a evangelização, e, sobretudo, para o noticiário. Nós temos que anunciar as notícias boas aqui da nossa região, mostrar todo um povo que luta, que batalha para o crescimento, o desenvolvimento sócio, também educativo, de toda a região. Na atualidade, a TV Sudoeste se integra também ao mundo digital, interagindo com o público nas redes sociais. Nós não estamos isolados, né? O grupo Selenauta de Comunicação, sobretudo também a TV Sudoeste, está ligado no nosso portal Selenauta. A TV Sudoeste você pode assistir no horário aberto, no momento que está acontecendo, mas tem muita gente que, quando não consegue acompanhar naquele horário, acompanha através do Facebook e do YouTube. Empresários e a comunidade reconhecem o papel da TV Sudoeste no desenvolvimento regional. O empresário Milton Marcante acompanhou a evolução da emissora desde o início. Que alegria, na época, ver que Pato Branco teria seu canal de televisão e o sucesso que isso veio trazendo até hoje. Hoje, principalmente, demonstrando e mostrando o que Pato Branco faz, o que o Sudoeste faz para o Sudoeste do Paraná e, principalmente, para o Estado e o Brasil. Olha, é de muito grato, realmente, e satisfação e feliz pelo sucesso que a TV Sudoeste está tendo em nossa região. 37 anos de comunicação social. A TV Sudoeste segue em sua missão evangelizadora, comunicando paz e bem, mantendo os ideais franciscanos de seus idealizadores. TV Sudoeste, sempre juntos, em todos os momentos.